Música Sugestão de Salmo para o 15º domingo do tempo comum, ano B Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei Melodia do Salmo, que se encontra no polígrafo da Arquidiocese de Porto Alegre Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz que Ele vai anunciar Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotará a fidelidade E a justiça olhará dos altos céus Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei O Senhor nos dará tudo o que é bom E a nossa terra nos dará as suas colheitas A justiça andará na sua frente E a salvação, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei E a salvação nos concedei